Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Podiconte. As nossas convidadas são as meninas da BN Ultra Congeladas. Sejam bem-vindas, a Bianca e a Neireida. E elas vieram aqui contar um pouco sobre o empreendimento delas. Elas são mãe e filha, trabalham juntas. Um especial, né? Um especial de Dia das Mães pra vocês. Então sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso também, obrigada. Obrigada, gente. E a gente quer que vocês contem um pouco sobre como surgiu a BN Ultra Congeladas. Então, a BN Ultra Congeladas surgiu por uma necessidade primeiramente nossa. Antes de pensar em empresa, a gente tinha uma rotina corrida. Eu ia pra faculdade, a mãe saía pra trabalhar praticamente o dia inteiro. E a gente sempre gostou de cuidar da alimentação. E através das mamitas, das refeições congeladas, a gente começou a organizar a nossa rotina. E eu sempre postava uma receita ou outra. Quando a gente produzia, eu gostava de tirar foto e postar no meu Instagram pessoal. E a gente observava uma necessidade das pessoas que me acompanhavam, familiares, amigos. Ah, por que vocês não vendem? Ou ensinem a fazer? Sempre tinha essa necessidade. Até que chegou no último ano da faculdade, eu tava pra me formar. Ainda não sabia de fato o que eu ia fazer realmente depois de formada. Se eu ia atender, se eu ia abrir alguma coisa. A mãe saiu do antigo emprego. E eu pensei, então quem sabe a gente profissionaliza isso que a gente já faz. Então a gente começou a estudar, pesquisar respeito. A gente encontrou vários diferenciais pra tornar aquilo profissional de verdade. Não simplesmente como a gente fazia em casa. E assim foi, hein, Bria. E a gente planejou durante um ano e meio até abrir a empresa. É uma trajetória de amadurecimento, realmente. Então quando a gente abriu a empresa, a gente tinha a sensação que na hora eu tava trabalhando há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. Porque vocês já mexiam com alguma coisa um dia atrás, pra vocês também. A gente já tinha aquele... Se gostava daquilo ali, já. É, tipo, é uma coisa natural minha cozinhar. Eu sempre cozinhei. Então eu sempre fui a cozinheira da turma, dos meus amigos. Então eu sempre tô me dizendo, ah, por que não monta um negócio? Eu digo, ah, não, trabalhar restaurante. Porque sempre vinha a ideia de restaurante, assim, né? Então quando a Bianca convidou com uma proposta de trabalhar só meio perila. A gente vai até no sábado. Eu disse, ah, eu acho que eu tô. Caiu no meu papinho. O golpe. E como vocês dividem as tarefas lá da ABN? Então, eu sou nutricionista. A mãe sempre gostou de cozinhar. Fez um curso profissionalizante na área de natural chefe. Que é basicamente uma culinária saudável. Então automaticamente isso já divide as tarefas dentro da empresa. E a parte de vendas, marketing, fica mais pro meu lado. E a parte de compras, a cozinha, a produção, mais pra área da mãe. Eu gasto. Na real é investimento, né? A empresa tá sempre tendo que investir. Então a empresa tá há quantos anos no mercado? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. E vocês são daqui de Bituba? Como vocês moram em Bituba? Eu sou de Florianópolis, mas eu vim morar aqui em 89. Aí depois fui, voltei pra Florianópolis. E a Bianca veio morar aqui em Bituba, tinha dois aninhos, ó. Isso. E a família do meu pai era em Birecara, onde a gente mora. É. Ai, que legal. E vocês entregam aqui pra região toda? Isso. A gente entrega de Garopaba até Tubarão. Então, a Duna, a Bituba, toda a região. E o que motivou vocês, assim, a ir juntas e continuar nesse empreendimento? Primeiramente, essa necessidade que a gente já via. E também ver que tudo que a empresa precisava, ou eu era muito boa, ou a mãe era muito boa. Então, querendo ou não, a gente se completa. E a gente tem noção disso, até que ponto uma pode dar opinião a respeito de um assunto, ou a outra, sabe? Respeitar. Não teria, talvez, eu sozinha como abrir uma empresa. Nem eu. Porque, é, isso. Não, tipo, a parte, a Instagram, tudo isso, eu nem quero aprender. Deixa, ela faz, ela faz muito bem. E a mesma coisa, a parte da cozinha e de compra. Eu que vou lá, eu vou... A gente confia muito em as capacidades de cada uma. Isso é bom, né? Isso é muito bom. E quando vocês começaram, assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? É, no início, agora eu vou voltar na empresa. O que foi desafiador pra vocês? Porque vocês têm uma boa relação. A gente fez uma tia de vida em minha tarefa. Então, isso eu acho que não foi tanto um desafio. Um desafio. Mas, assim, eu digo, essa parte de cliente, de compartilhamento, de ter concorrência. Enfim, é bem abrangente. Tipo, quando a gente estudou, esse, um ano e meio, vamos dizer, de laboratório até abrir a empresa, a gente se preocupou com o cardápio, a gente, né, validade das mercadorias. Então, a gente fez, a gente refez, a gente testou, a Bianca analisou como nutricionista. A arte, o espaço, toda a questão da norma, da cozinha, tudo isso a gente se preocupou. E quando chegou a hora de abrir, a gente não se preocupou. Como que nós vamos vender? Né? É. Aí, esse foi o primeiro desafio da venda. Né? Que, na real, eu acho que qualquer empresa que está em crescimento, sempre vai ser o desafio da venda. Né? Como vocês, de ter novos clientes e estar buscando. Então, eu acho que, como vamos vender? É, e além do como vender, é como a gente vai passar para o cliente todos os diferenciais e os valores que o nosso produto tem. Porque a gente buscou inúmeros diferenciais, desde a embalagem, a técnica de congelamento, tudo, é tudo diferente do que tem no mercado. Mas como as pessoas vão reconhecer isso? Passar esses valores, eu acho que foi o maior desafio. E mais rapidamente as pessoas perceberam que o produto era diferente. Até porque a gente buscou fazer vídeos mostrando e o marketing em cima desses diferenciais. Porque é eles que fazem o nosso produto ter um determinado valor. Sim. Que é para as pessoas identificarem a necessidade de ter aquilo nas suas casas. E vocês trabalham em cima de produtos mais saudáveis, então? Isso. A gente trabalha com refeições saudáveis e agora a gente vai dançar opções de lanches também. Mas são todos saudáveis. Toda linha é saudável. É, eu te perguntei, você não é nutricionista, você também tem todo um alvo assim por trás, né? E é legal, acho que é interessante isso. Porque tem pessoas que trabalham com todos os tipos de comida, faz tudo. O cliente vai lá, pede, ele faz. Você já tem um cardápio, tem um perfil. Fica um perfil, né? Para estar fazendo isso, foi legal. E é para quem trabalha. É ótimo, né? Agora o pessoal utiliza muito, muito mesmo. E na hora de tomar decisões importantes da empresa, como é que vocês fazem? Vocês costumam se juntar, conversar? Ou geralmente é algo que já vai lá e já não? Já essa parte já é comigo? Como que vocês lidam com isso? As reuniões. As reuniões. Normalmente, dependendo do assunto, vamos supor, vamos mudar a embalagem. A gente começou com uma embalagem e depois do tempo a gente trocou. Eu fui atrás do fornecedor da embalagem, mostrei para a mãe, ok. E aí eles falam, vamos desenvolver um novo designer. E a gente manda, a gente tem um grupo só para isso, não é? Na nossa conversa entre mãe e filha, a gente tem um grupo chamado BN Ultracongelaço, que só tem nós duas. E aí a gente fala sobre esses assuntos, ou pessoalmente também, que a gente está praticamente todos os dias juntos, né? Por mais que a Bianca fique mais na parte da venda, a parte que é de porcionar é ela que faz. Ela também faz parte da produção. Da produção. Então, às vezes a gente está ali no próprio, no dia a dia, assim, sabe? Conversando. Conversando, ah, não é isso, aquilo. Que vão surgindo ideias, né, ao longo do dia, assim? Sim, ainda mais essa questão de comida. Você tem alguma coisa nova, algo assim. E como vocês conseguem equilibrar a vida pessoal e o personal de vocês? Porque mãe e filha, a gente está junto, tá bem... Então, a gente já tinha uma relação boa. Eu acho que quando pensar em empreender entre mãe e filha, tem que observar bastante a relação. Se respeitam a opinião uma da outra pessoalmente, vai ter mais facilidade em fazer isso dentro de uma empresa. Mas eu acredito que os nossos familiares, muitas vezes, achavam que a gente ia se brigar. Porque a gente tem uma opinião muito forte, uma personalidade muito forte. Mas a gente concorda dentro dessas opiniões. Então, elas são quase que... Elas são equilíbrio. Elas são equilíbrio. E tanto, tipo assim, nós não temos o dom da delicadeza. É, a gente não é delicada. A gente é um... Não, a gente é um objetivo, é um prática. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou chegar... Nossa, e que bem, agora... E a gente... E ela não vai ficar chateada se eu fui muito objetiva. A gente é direta. E a gente é assim também na vida pessoal. Então... A gente até tem um auxiliar, que nós auxilia todos os dias. Que ela achava que, pessoalmente, a gente era mais delicada e amorosa uma com a outra. Mas a gente disse, não, Marta. A gente é direta assim sempre. Não é só aqui dentro. E ela, ah, então. Tá, então por isso que vocês se dão bem. Porque ela achava que a gente... Quando uma era direta com a outra, a outra levava pro coração. Mas não. A gente fala ali, é direta. E pronto. E resolve ali o problema. E isso é bom, sabia? Porque quando a pessoa é muito sentimental, qualquer coisa a gente fala... Já se alisa. Já não é certo de alisar. Porque às vezes ali tem uma coisa... Ou tipo, sei lá, eu fiz algo errado, a Bianca já vai chegar e vai falar. E eu já... Ah, tá, beleza. Já vou lá e vou... Tem que solucionar, né? Não adianta ficar sofrendo em cima do problema. O importante é dar um jeito. Tem que resolver rápido. E vocês têm algum lugar físico, assim, pra retirada de marmitas? Vocês têm, assim, um estabelecimento, ou é na casa de vocês mesmas e vocês... Não, é na casa da mãe, porém a gente, no mesmo terreno. Mas é uma cozinha totalmente separada. Ah, sim. É no mesmo terreno, mas é uma cozinha separada, só pra BN. E as pessoas podem retirar no local realizando pedido prévio. Ou então as entregas. Mas é algo totalmente à parte da casa, da residência. A gente reformou o local e só pra empresa. Até porque tem essas coisas da vigilância. Sim, as normas, a juveza. Não teria como cozinhar o que a gente produz e... Até porque é uma cozinha. O profissionalismo que a gente queria passar e buscou, não iria ser compatível com uma empresa dentro de casa, sabe? Na cozinha familiar não tem como. Seguir todas as normas. Até no início, quando a primeira ideia, quando a Bianca falou, eu pensei na minha cabeça algo mais simples. Pra gente começar. E ela começou com a lista. Não, tem que fazer isso. Sim, mãe, tem que começar não um grande, imenso, mas profissional. Nós somos um protótipo de uma média empresa. É. É isso. Sabe? Da onde a gente quer chegar. Até no nosso instante. Ela vai ser igual, só que em tamanho maior. Sim. Não tem nada que... Ah, não, a gente não tem, não. Não, a gente tem, hoje pequeno, e a gente quer ter grande. Maior. Isso é legal. E então vou ter essa visão, né? Desde o início já. Já tenho essa visão aqui. É que na verdade, quando tu começa, tu tem aquela visão assim, aí eu preciso disso, preciso daquilo, e aí as coisas vão se encaixando. Então vocês precisavam da cozinha, e vocês foram lá, conseguiram a cozinha, e aí quando tu vê as coisas fluir, aí tu começa, nossa, as coisas estão fluindo, e aí tu começa a ficar mais orgulhosa do teu trabalho. Começa a não te falar mais. Quando tu começa a fazer as coisas por amor, que tu começa, as coisas vão fluindo. Ah, não. E vai tendo retorno, e a empresa já tá há um ano, dois meses, e é muito conhecida. Quando é, eu tava vindo comentando há algum tempo com a Ana sobre a empresa, só que eu não imaginaria que vocês eram mãe e filha, porque eu achei você tão nova, eu achei que era irmã. Aí, eu ainda mostrei essa foto pro meu esposo, assim, amor, quando tu vê essa foto, tu diz que é mãe e filha, e eu assim, não amor, dá pra dizer que são irmãs. Eu sei, eu também achei que era irmãs, mas realmente, e pessoalmente ela é bonita. Que bem nova. Eu vou elogiar, porque eu não sou assim, eu vou elogiar as pessoas. Mas assim, ó, é interessante o trabalho de vocês, a vontade que vocês têm de fazer o projeto crescer. Foi como você falou, vocês têm o pensamento de uma empresa gigante. E é isso, é ter essa visão que quer, sabe? Ah, eu quero isso pra minha vida, eu vou conquistar e os obstáculos vão vir. A gente sabe que é normal, é normal, na parte de empreender, eu sempre brinco nas nossas entrevistas, que é uma moda gigante. Você tá lá em cima hoje, aí tu vai aqui, daqui a pouco tá de baixo, e assim, a gente vai fazendo isso. Cada mês, né? Cada mês. Cada mês é uma situação diferente, às vezes é um probleminha, mas é já do empreender, e a gente sempre faz parte. E vocês não têm vontade, assim, de expandir pra outras cidades? Sim. Ah, um filial em outras cidades? Não a questão de filial, mas expandir a área de entrega. Ah, também tem área de entrada. Sim, em breve a gente pretende aumentar a área de entrega pra região de Florianópolis, ali é a grande clima. Ah, que legal, né? Mas, como a gente tem a possibilidade de trabalhar com os produtos congelados, que todos são, tendo um carro refrigerado, a gente consegue tranquilamente entregar pra uma maior área, sem ter necessariamente um espaço físico em outra cidade. Então, esse é um projeto em breve que a gente pretende fazer. É legal, o projeto é muito legal. E essa parte de alimentos, muitas pessoas precisam, né, com relação às marítimas. Ainda mais cidade grande, que é tudo movimentado, não consegue, tá indo em casa almoçando. Tanto que quando a gente começou a fazer pra nós, né, porque, tipo, sempre sobra um pouco. Tu cozinha, sobra, e acaba depois aquilo que tu não come e vai fora. Então, existe um desperdício, né? Ou mais que, então, tipo, eu digo assim, hoje a pessoa tem duas opções. Ou ela tira um tênis, vai no mercado, pensa, faz e congela as suas marmitas. Ou ela compra a BN, que não vai ter nada. Não vai sujar cozinha. É, não vai sujar cozinha. Não vai congeladinha. A porção, exatamente. Geral, então. É legal isso, né? Esse negócio de porção. E o que vocês mais gostam de trabalhar juntas e como um ajuda a outra a crescer na empresa? Bom, como... Pra mim, como mãe, é como eu estivesse brincando de casinha. Sabe? Porque, tipo, como eu cozinho naturalmente, é uma coisa como eu tivesse... Ah, vou fazer o almoço. É, vou fazer o almoço e a minha catarina, sabe? Então, é como eu tivesse... Não é, assim, uma coisa pesada. Ah, eu tenho que ir lá trabalhar, tenho que cozinhar. Porque cozinha, cozinha, né? Não, é uma coisa... A gente usa um uniforme, assim, não pode ficar maquiado, não pode ficar... Então, tipo, tu tem que gostar realmente daquele momento ali. Então, é muito leve. Até pra passar uma energia boa pro alimento, porque as pessoas vão consumir aquilo. A tua energia, que tu tá aí. Né, eu não sei como é dar a Bianca com a mãe, mas pra mim é como eu estivesse brincando de casinha. Né, quem tem e já teve filho, sabe o que é lá brincar de fazer comitinho e é isso que eu tô... Até a avó e a mãe sempre tiveram uma boa relação com a cozinha e com a alimentação saudável também. E eu sempre acompanhei as duas. Então, da mesma forma que a mãe tem prazer naquilo, eu também. Ainda mais que eu amo a nutrição. E ver que o meu serviço faz diferença, alimenta as pessoas de uma forma boa, com certeza também é prazeroso pra mim da mesma forma. Pelo lado pessoal, por estar com a mãe, mas também pelo profissional também. Assim, juntar os dois. Sim. Desde o início a gente tinha um objetivo, o maior objetivo da empresa, que o número maior de pessoas pudesse se alimentar de modo saudável, real. Sim. E ter prazer nisso, porque muitas vezes as pessoas pensam em, vou fazer uma dieta ou tenho que me alimentar melhor. Ai, que coisa chata. Vai ser ruim. Não vai ser gostoso. Não vou ter prazer nisso. Mas a gente tenta trazer através dos nossos sabores o oposto disso. A pessoa não vai fazer uma cara feia em pensar em comer um sabor nosso. Ela vai ter prazer em comer isso. E tem muitas pessoas que buscam as nossas opções, não porque querem emagrecer ou fazer dieta, porque gostam realmente do nosso tempero, dos nossos sabores. Porque tem sabor pra todos os gostos, pra todas as necessidades. Tem linha de frutos do mar, vegana, então nosso cardápio atende um público muito amplo. E isso é legal também, porque a maioria das empresas, não é todas as empresas que trabalham com esse público amplo. Geralmente é mais uma linha tradicional. E essa parte do mar, a parte vegana já é algo que... É específico, né? E a gente optou por não trabalhar com nenhum produto com glúten, por exemplo. Ai, que legal. E a gente tem, tipo, os escondidinhos. A gente tem a opção de um parmesão vegano. Que é produzido por nós. Ou parmesão, ou mussarela. Mas a grande maioria, independente se tu tem alguma intolerância, tu vai poder comer. Não tem? A gente optou por essa linha, vamos dizer assim, pra poder atender todo esse público, né? É um diferencial. A gente observou, assim, necessidades, as principais intolerâncias e alergias alimentares e como a gente poderia atender, né, esse público todo. Claro que tem algumas alergias específicas, mas a grande maioria que a gente observa é alergia ao glúten, a intolerância à lactose e a gente tentou atender todas essas pessoas. Então, todos os produtos que você utilizam não têm glúten. Não têm glúten. Até porque quando tu produz algo na cozinha com glúten, tu contamina aquele ambiente. Então, não teria como a gente ter uma linha sem glúten e outra com glúten, produzindo na mesma cozinha. Teria que ser um ambiente distinto. É, distinto. Porque o glúten é como se fosse um pozinho, entre aspas. Ele contamina. Se você usa um micro-ondas para aquecer uma massa que leva glúten, uma pessoa seríaca que tem uma alergia forte, se ela esquentar a sua comida ali, é capaz de ela ter sintomas. Nossa, louco! No curso que eu fiz, eles têm um módulo só sobre isso. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é assim, é muito amplo. Porque a gente é uma informação que a gente não conhece. E é um ponto bem forte de não ter esse tipo de cozinha na sua cozinha da família, né, pessoal. Tem que ter um ambiente profissional para tornar isso de verdade. Imagina, não tem como eu cozinhar na minha cozinha e dizer para a minha esposa, olha, não tem mais pão aqui em casa. Sabe? Não, tem que ser realmente um ambiente específico. E até porque, tipo, tu vai para lá, é um ambiente de trabalho. Para profissionalizar de verdade. É um lugar que não vai ninguém, é só você, são as pessoas que fazem o produto, não é... Tem regras para entrar, não é fora. É, então é algo que... Até o pessoal da Mundo Ficou bem contente quando eles têm que ir, porque eles têm que botar a gente uniforme. Ah, eu não vou. Botar o uniforme nele. Ah, é? Toca, máscara. Ai, que legal. Mas isso é muito legal, muito interessante, porque, assim, é difícil as pessoas que trabalham dessa forma. Tipo, vocês têm todo um protocolo, mesmo desde o início. Então, imagina, quando vocês estiverem maior ainda, vocês vão ter uma coisa muito mais... A gente só vai aumentar o que já existe. A gente já vai mudar a nossa postura, por ser grande ou por ser uma empresa pequena. E tu falou sobre a opção de lanches. É, tá pra sair, tem alguma coisa? Quarta... Ó, o spoiler. Quinta... Quarta-feira, dia 17, às 7h15 da noite, a gente vai fazer uma live, lançando. Serão 10 opções de lanches. Então, como se fosse muffin de cacau, de cenoura, bolinho salgado proteico, e também 3 opções de novos sabores, pensando no inverno, vão ser lançadas quarta-feira. Então, ó, quarta-feira, dia 17. Quando a gente for postar, a gente vai botar o lançamento. Quando a gente for postar, a gente posta lá no nosso site. Porque vai sair, vai sair. Vai sair só na outra semana. Amanhã. Amanhã é dia das mães. Esse especial dia das mães. Ai, eu tô... Ai, gente, é muita entrevista. Minha cabecinha. E assim, você falou que ela que cuida da parte do marketing. Vocês têm uma empresa que vocês contrataram pra fazer essa imagem, ou é você que cuida de tudo? Eu cuido de tudo dessa parte. A gente contratou a empresa pra desenvolver o nosso logo, identidade visual, que isso foi bem antes, isso foi contratado. Depois a gente até contratou pessoas pra trabalhar dentro do tráfego pago, mas a gente não observou um resultado muito bom, né? Vão duas pessoas. Então, hoje em dia, eu que cuido também, e toda a parte do Instagram também. Ai, que legal, legal, legal. Bem legal. E a marca de vocês é a... BN é do nome de vocês? É, Bianca e Nereida. São as duas iniciais. E você, ela é filha única? Sim. Ai, eu fiz com essa mãe, amor. Ai, eu fiquei pensando, será que ela é filha única? Mas eu acho que é filha única. E lá? É uma vantagem, eu disse pra ela, porque ela disse que pra mim, a gente sempre fica dizendo, eu queria ter irmã. Eu digo, pois é, mas se tu tivesse irmão, quando tu fizesse de 18 anos, não ia ter um carro de presente. E eu não acho que fiz de formato, mas eu não ia montar uma empresa. Eu achei que ia ter duas empresas. Ó, a vantagem... Como é que eu ia me dividindo? É, já pensou se o outro teu irmão queria empreender também, como que eu tô uma empresa? Eu tô me vendo. Eu tô me vendo. Eu me vendo. É, eu não entendi todos os... Mas é mais difícil, né? E a gente queria saber quais são os planos futuro pra empresa. Vocês têm algum... Esperam continuar trabalhando juntas, alcançar mais os objetivos? Qual é a visão de vocês pro... Não, com certeza a gente espera, né? Tanto que, como eu comentei antes, pra nós, hoje a empresa é um protótipo. Realmente a gente espera que cresça, que a gente possa levar as nossas refeições no maior número de pessoas possíveis. A gente, uma coisa de imediato, como a B comentou, a gente pretende já começar a entregar em grande Florianópolis, mas a minha cabeça aqui é expandir bastante. Que a gente consiga ir, talvez o Brasil todo, ter acesso ao que a gente produz. Através dos mercados. Sim. Que aí vai ter alcance. É, é verdade. E a gente vai ficar aqui torcendo, né, Ana? Vai. E com certeza a gente quer também trazer vocês e outras oportunidades. Então, a gente tá conversando também um pouquinho sobre o que foi a alimentação. Sobre a alimentação. Sobre a alimentação, é interessante. Se já expandiu, se não expandiu. Porque como a gente tem pessoas que acompanham a gente, todas as coisas. A gente tem pessoas do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, que estão sempre ali conversando com a gente. Tem empresas lá também. Então, vai ter várias pessoas aqui assistindo vocês. E a gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado o convite. A gente também. A gente ficou assim, ah, mas eu não tenho que aceitar. E a gente, você aceitou, ela disse, ah, eu não aceito. A gente queria conhecer um pouquinho de vocês, porque realmente chamou a atenção. Mães filhas, mãe feita. O ponto de um evento que a gente foi. E tipo, a forma também organizada de vocês, que a gente consegue ver até no uniforme. Isso é maravilhoso. Vocês não têm noção de como que vocês passam. Até o lacinho do cabelo, né? Eu não tenho. Ela pegou e saiu. Eu troquei a minha pra ficar igual. Isso foi assim, ó. Foi detalhes que a gente vê. Que fazem toda essa diferença. Como a gente vê que as pessoas são organizadas. Elas estavam perfeitas. Elas estavam com uma calça, uma camiseta, um uniforme. E hoje elas estão iguais. Elas são super profissionais. Eu acho que isso é legal. A gente comentar aqui também. Até pra deixar aberto pra outras empresas. Por quê? Porque quando a gente se veste, a gente é a vitrine da nossa empresa. Se a gente vai num lugar e as pessoas vejam a gente daquela forma, elas vão olhar com uma visão diferente. Entendeu? Às vezes tem que... É claro, tem empresários que não ligam muito. Mas é interessante. O empresário não dá de acordo com a empresa. Quando ele estiver indo, não é a gente... Apresentando, principalmente, a empresa, né? Né? Está assim. Porque é fundamental, assim. Dar um ar, assim, uma visão totalmente diferente. Foi algo que eu e a Ana notamos. Que a gente só vai pensar. E a gente comentou, assim, Ana, tu viu as meninas da BN? Aí a Ana, ai, eu adorei elas com a calça. E isso é uma visão que a gente teve. Mais, Ana. A gente já viu que a coisa era organizada, sabe? Porque tu vê, até pelo lacinho do cabelo. Olha como eu noto as coisas. E até porque, como a gente trabalha na cozinha, de segunda a sexta na produção, a gente não consegue se produzir. É uniforme. É só um uniforme. É igual, né? Mas é outra versão. Totalmente diferente. Então, quando a gente está representando a empresa em eventos, em coisas como hoje, a gente se organiza para estar igual e organizadinha. Tanto eu como a Bianca, a gente é do detalhe. Sim. Tanto que, tipo, como a empresa fez um ano, a gente se preocupou em fazer uma bolsa personalizada para estar entregando para os clientes. Desde o início, a gente pensou no nosso uniforme, né? Tanto que aquele uniforme colorido lá foi... Eu disse, não, tem que ter um colorido. Já que na cozinha tem que ser branco. A gente fez aquele colorido para algum momento, para a foto, assim. E eu sei que existiam e a Bianca igual, mas ela não gostava muito dessa ideia. Mas na empresa. Na empresa. E na empresa eu estou me realizando. E a Bianca igual está se realizando na empresa e no pessoal também, né? Muito bom também. Mas muito legal. E vocês têm alguma frase, algum pensamento, algum coisa assim que vocês levam para a vida de vocês? Uma frase que vocês gostam, que vocês utilizam? Eu tenho. É que é a palavra. Eu sempre... Mesmo quando eu já... Nas outros locais que eu trabalhei, que eu não era proprietária, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Nas condições que se tinha, sempre fazer o meu melhor. Como eu disse, a gente é do detalhe, então eu sou do detalhe realmente, né? Então fazer o melhor. Não importa. Ah, mas eu só... Se eu ter o melhor, ótimo. Faz o melhor. Mesmo as tuas possibilidades, fazer o melhor. Não olhe só o quanto tu vai ganhar. Porque se tu for pensar sempre só no financeiro, tu não vai te doar o melhor. Porque a gente sempre... Ah, mas eu estou ganhando pouco, ou isso, ou aquilo. Faço o melhor. Isso é um reflexo dentro da empresa, né? Por isso que a gente buscou tantos diferenciais. Claro que tem muitos outros que a gente pretende trazer, mas a gente deu o nosso melhor para a empresa e ela é só um reflexo disso. E agora a gente queria saber para vocês compartilharem um conselho para outras mães e filhas que estão pretendendo começar a empreender juntas. Qual o conselho você daria para essas mães? Já que é um especial de Dia das Mães. Eu acho que assim, observar o que cada uma já faz de melhor dentro da área que pretende empreender. Porque a partir disso vão conseguir dividir as tarefas, não vai ter tanto conflito. e respeitar. Ah, a filha é formada em determinada área, mãe em outra. Elas têm que saber respeitar, independente de uma ser mais velha ou mais experiente que a outra, ou mãe e filha, aí elas são sócias. E respeitar as visões das duas. É, isso é importante. Porque às vezes a pessoa acha ah, eu sou mãe, eu sou mais velha, a Bianca, por exemplo, não sabe. Não, ela estudou para aquilo, eu tenho que confiar que ela sabe aquilo que ela está fazendo o melhor naquilo. E a mesma coisa ela é nutricionista e eu sou a chefe de... Não pode... Então tem que ter o respeito. O respeito é importante. E claro, tipo, ficou leve o nosso trabalho porque eu já cozinhava, eu já gostava de cozinhar. É, a gente mora muito. Exatamente. Eu ia ensaio. Então talvez a pessoa, como a Pia falou, vê o que ela já faz naturalmente. O seu natural, o que você faz naturalmente. Aí potencializa aquilo. Muito bom. Mas alguma coisa, amiga? Eu acho que é isso. Forou hoje. Forou hoje. Então, gente, a gente vai deixar as redes sociais das meninas aqui no vídeo para vocês caindo lá, conhecendo o trabalho das meninas, a BN e o Teus Congelados. E a gente queria agradecer, meninas, por ter aceitado. Obrigada. A gente queria te desejar um feliz dia das meninas antecipadas. Queria te dizer, Bianca, que tu é uma menina de ouro. Obrigada. Dá para ver o tanto que tu admira a tua mãe. Isso, assim, é algo que marca porque a gente vê tantos mãe e filha desbrigada, mãe e filho. E eu vejo assim, vocês têm uma conexão tão boa, uma energia tão boa. E passa isso para a gente, sabe? E eu queria dizer que vocês são um sucesso e que a marca de vocês vai crescer muito. A gente tem certeza que isso vai só expandir mais. E a gente quer dizer há muito, muito sucesso das meninas aqui que pode comer. E a gente vai trazer a Bianca aqui a qualquer hora para a gente. Ou a gente vai fazer uma live para ela falar um pouquinho sobre alimentação saudável. A gente pode estar fazendo alguma coisa para trazer conteúdo para vocês, conteúdos que vocês vão ver assim, vão aproveitar. Vocês vão ver que a alimentação saudável é fundamental no nosso dia a dia. mas é uma coisa que... Eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez vocês por terem tentado participar. A gente conheceu um pouco de vocês, né? Que agora... Agora a gente já conhece e estava ansiosa para entender um pouco como que funcionava isso. E desejar um Feliz Dia das Mães, né? Desenvolvado já. Desenvolvado na Semana na Dia das Mães. E é isso, eu acho, né? Se vocês querem falar alguma coisa... A gente agradece pelo convite, pela oportunidade. E deseja todo sucesso para o projeto de vocês também, com certeza. E agora depois vão vir para o Twitter, né? É, vamos ver mais elas. A Isabela já vão ter mais lançamentos. A gente já traz lançamentos. A gente vai mostrar para vocês. E é isso, gente. É isso, gente. Mais um vídeo. Curtem, compartilhem. Vamos lá. Siga as meninas. É, sigam lá as redes sociais delas, qualquer dúvida está lá. Pode entrar em contato com elas. Entre em contatos. Às vezes é de outra cidade, de repente elas consigam mandar, né? Por mais que ainda não esteja na época. Sim, se está aqui pela indústria e quer levar uns mudros congelados, já sabe que... Então você já teve gente que levou para São Paulo, né? Ó, viu? A escola de São Paulo todas assistem. E é isso. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Oi mãe, surpresa. Feliz dia das mães. Muito obrigada por ser a minha mãe e mais do que isso ser uma mãe fora dos padrões. Uma mulher que não tinha nos planos ser mãe, mas hoje é vista como exemplo para muitas. Obrigada por sempre me incentivar, apoiar e acreditar que tudo vai dar certo. Eu tenho uma amiga que costuma me dizer que eu encontro alegria onde muitos dizem que não e certeza que eu puxei isso de ti porque mesmo com todos os momentos difíceis e surpresas da vida tu sempre te reinventa e surge uma nova nereida ainda mais forte. Então, muito obrigada por esse exemplo. Obrigada por lá quando eu tinha 10 anos ter me dado a ideia de empreender com aqueles chaveirinhos de miçanga e hoje depois de 15 anos ter abraçado a minha ideia de empreender com a BM. Muito obrigada de verdade, quero que tu se sinta super homenageada, eu te amo e quero também que todas as outras mães, mulheres e pessoas que exercem esse papel também se sintam homenageadas de alguma forma. Abraço! Tchau! 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 Tchau!